É essa parada aí, é isso aí, é, é essa parada aí, cara Ah, não é difícil o nome! É essa parada! De onde? A família Fortilis, final feliz, superação No local metragem da vida Faz amor, amor! A família Fortilis, final feliz, superação No local metragem da vida Eba, na amor de glória É meu filho, meu filho É meu terra, não vai ver o lugar É, 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 é. Só o namoratado em cena A família Fortilis, final feliz, superação No local metragem da vida Faz amor, é, 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 é o seu Amém. 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 Amém.